Já estamos de volta e tem mais recadinho aqui, olha, a Ju F Culinária, manda um beijo para o pessoal de Santana do Mundo Aú, estamos sempre ligados e manda um abraço para o Paulo, sou grande fã dele e de vocês também. Então, muito obrigada, JF Culinária, um beijo para todo mundo aí de Santana do Mundo Aú, são seus fãs, viu Paulo? Agora tem também o Juninho3144, audiência topada aqui na minha casa e em Marechal de Odoro, só dá tudo de bom. Se mudar de canal, leva bronca, roubauredanta, é sempre uma princesa. Obrigada, Juninho, obrigada aí por estar fazendo essa torcida para a gente, um beijo especial então para todo mundo aí de Marechal de Odoro. E o WV Underline Costa, que programa show? Paulo Lema e Luciana Lima juntos, top, 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 botou um monte de batendo palmas e coração, obrigada Vanessa pelo carinho. E a Tassiana10, rainha linda, estamos todos aqui no It, lhe assistindo, maravilhosa, obrigada Tassi, um beijo para todo mundo aí do It Reboutique. E a Vanessa colocou, Aura, você está linda, uma lady, muito obrigada. E o José Rivaldo, bom dia minha linda Aura Dantas, um beijo, obrigada José Rivaldo, um beijo para você e para todo mundo aí de Paripoera. E agora a gente vai continuar falando de maquiagem e penteados para noivas, só que agora com a Luciana Lima. Bom dia, Lu, mais uma vez. Bom dia, Aurinha. Olha, uma delícia estar falando aqui sobre esse assunto, sobre noivas, porque dentro da minha profissão é realmente o que eu mais gosto. Participar do dia da noiva é um dia muito especial na vida de qualquer pessoa, né? Começa cedo, né, Lu? Começa cedo. Geralmente eu gosto de fazer uma noiva. Se a noiva vai casar de sete e meia, que é difícil, geralmente é de oito e meia, nove horas da noite e agora os casamentos começam. Eu começo logo cedo, duas horas da tarde, três horas da tarde, porque realmente é um trabalho mais meticuloso. A gente tem que trabalhar essa pele, tem que ser muito bem feita e a gente precisa realmente desse tempo. E conta com o nervosismo da noiva, né? Um nervosismo com misto de ansiedade, felicidade, sonho sendo realizado, né? É, eu costumo achar que o nervosismo geralmente é mais no dia da prova. No dia do casamento eu acho que a noiva está mais relaxada, ela está mais feliz, é o dia especial, eu acho que ela está mais tranquila. Pelo menos comigo, eu não sei como é com o Paulo. Mas comigo geralmente a noiva está mais tranquila. Tem noivas que tomam champanhezinha no quarto do hotel, está mais relaxada. Agora no dia da prova, geralmente vai mãe de noiva, vai cunhada, aí um dá um palpite, outro dá outro. É aquela ansiedade para poder. É aquela ansiedade e o profissional precisa ter muita delicadeza, muita paciência para lidar com a noiva. Elas são muito ansiosas, geralmente estão nervosas nesse jogo. Certo. O que você preparou aqui na Thaís? Olha, eu fiz um penteado clássico. Thaís, então vira para a gente mostrar esse penteado clássico. É um coque baixo. Isso. Porém, o coque está um pouco descontraído, não é aquela coisa muito arrumadinha, é um coque meio rebuscado. E dependendo da noiva, tem muitas noivas que falam, Lu, eu não quero prender meu cabelo. Não quero prender meu cabelo no dia do casamento. Mas o que acontece? A noiva realmente, claro, perde um cabelo preso. Certo. Ela pode entrar na igreja de cabelo preso e na festa ela pode soltar esse cabelo, deixar o cabelo semipreso. Entendi. Esse vestido que o Paulo preparou é um vestido mais que dá para ela fazer isso, né? Mas como tem um decote nas costas, também valoriza esse decote. Certo. Eu, particularmente, gosto muito de noiva com cabelo preso. Preso. Thaís, pode virar de novo. O que você escolheu, então, para compor esse coque que você fez, um coque mais baixo? Qual foi a tiara? Eu adorei essa tiara maravilhosa, com cristais. Maravilhosa. Então, a noiva, geralmente, quando ela entra na igreja, o impacto é maior. Se fosse um arranjo em cima, ficaria maravilhoso também. Mas, como o coque é baixo, eu preferi colocar... Dá para virar um pouquinho? Você coloca que a gente mostra lá. Isso. Vira aí para a Lu. Todos eles presos na lateral, né, Lu? Uhum. Você é muito bem preso, Thaís. Para não cair, né? Em momento nenhum. Tá, Thaís, isso. Não, continua assim, só que dessa forma agora, ó. Divina, Thaís. Olha que lindo, gente. Maravilhosa. Isso à noite, ela reluz, resplandece mesmo. Ela dá um brilho. Olha como ficou lindo. Lindo, muito clássico, muito elegante. Vira aqui de novo para a gente falar da sua maquiagem. Fecha o olho. Isso. Aí você tem aqui uma rosinha, já tem um douradinho, né, Lu? É, as noivas de hoje, elas estão pedindo um pouco mais esse olho mais carregado. Já teve uma noiva que me pediu o olho preto. Sério? Sério. Nossa. E aí, eu fiz um olho que não, assim, que está intermediário. Ela tem um pouco de brilho, ela é morena, se quisesse colocar um batom mais escuro, cairia bem também. Certo. Mas eu optei por fazer um degradê, usei preto, usei rosa, usei um rosê com delineador bem marcado, a pele bem trabalhada, com iluminação. É, eu estou vendo que dá para perceber a iluminação aqui, né, em cima. Num tom parecido com a pele dela, para não ficar tanto contraste. Pode abrir o olhinho, olha como fica lindo quando abre. Sorrisão, olha, Thaís pronta para casar. E o brinco, da mesma forma que a gente falou com o da Bia, o brinco, ele conversa com a Tiara lá, sem brigar. Com pérola, né, eu adoro esse brinco penduradinho, bem clássico. Eu achei maravilhoso o brinco também. E esse penteado é um penteado que a noite toda, sem problema nenhum, vai dançar, vai participar da festa? Vai dançar tranquilamente. E se ela tiver uma boa... Se o cabeleireiro estiver na festa, que já acontece, já tem esse serviço. Contratar, né, e já ir todo mundo ficar lá para a retórica. Contratar, então ele pode ir lá soltar esse cabelo e ela fazer o cabelo semipreso durante a festa. Você vai soltar o seu cabelo durante a festa, Thaís? Sim! Muito bem, Thaís. Porque ela não vai ficar a noite toda com aquele véu, né? Quando chega na festa, ela vai tirar aquele véu e se quiser soltar o cabelo, deixar ele semipreso, também fica legal. Fica legal, né? Então o que a gente pode deixar, Lu, de recado para quem está... para as noivinhas que estão em casa, vou pedir a sua palavra, depois é de Eveline e é do Paulo. Que a primeira coisa é pensar no horário que vai casar, seria isso. E procurar bons profissionais, porque realmente é um dia especial na vida e as fotos vão ficar para... Para a eternidade. Para a eternidade. E você precisa estar bem maquiada, precisa estar com o cabelo muito bem feito, precisa estar bem vestida. Então, é um dia que realmente deve ser... é marcante na vida de qualquer pessoa e deve ser procurado um bom profissional. Lu, muito obrigada. É sempre bom te receber aqui os esclarecimentos. Thaís, também brigadão. Já está pronta, está indo para o cartório, né? Eveline, qual o conselho que você deixa para as noivinhas que estão em casa, para aquelas que estão programando o casamento? Então, como a Lu falou, procurando bons profissionais e também buscar, no exemplo do penteado, buscar uma segunda... sempre ter uma segunda opção, porque às vezes a pessoa idealiza um penteado, mas tem que haver uma conversa com o profissional para poder ter umas adaptações, nem sempre fica legal. Então, assim, saber também ouvir e não abrir mão da prova, que é essencial. É importantíssimo, né? Muito importante. Paulo, você também que constrói esses sonhos juntos, né? Porque é uma equipe unida, levando um sonho aí a se realizar. O que você deixaria de recado também? Pega aí o microfone. É muito bom conversar sobre isso, porque a noiva chega num ateliê com mil e um sonho, querendo realizar o nudela, né? Então, assim, penteado, ela sonha em 300 e quer que o cabeleireiro se vire nos 30 e faça os 300 em um só, né? Tanto o vestido, eu gosto de sem brilho, gosto de decote, gosto de coxa nua, gosto disso, gosto de manga, gosto... Epa! Fazer o vestido com tudo isso não vai ficar legal. Aí no acessório, eu sempre tenho os acessórios, eu gosto de mandar duas ou três opções para ela provar lá com o profissional e a gente, no final, ter um resultado maravilhoso e agradar a todos os convidados e todos os profissionais que estão envolvidos naquele sonho. Então, a noiva tem que procurar uma pessoa certa que tenha essa informação para dar. Olha, fulano, beltrano, e se aquilo está bem, você vai arrasar dessa forma. Então, é bom fazer essa pesquisa antes. Então, quando o cliente vai no meu ateliê, é isso que acontece. Eu passo as melhores informações dos melhores fornecedores, dos tecidos, tudo... Para que não haja nenhuma frustração no dia do casamento, né? Com certeza, isso é terrível. Ninguém merece. Ninguém merece mesmo. Então, Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Obrigado a você. Continua arrasando, vestindo essas mulheres, achando elas lindas sempre. É tudo de bom estar aqui. Ai, que delícia! Eveline, muito obrigada. Eu que agradeço, Laura. Lu, muito obrigada. Thaís e Bia também. E muito obrigada a você de casa, pelo seu carinho, né? Tem mais recadinho aqui, ó. A Rafaela, underline, lemos. Arroba a Taciana 10, me fez seguir você. Programa lindo, você é muito carismática e estamos aqui no It assistindo você. Muito obrigada, Rafaela. Obrigada, Tássia, né? Depois a gente conversa, viu, Tássia? Obrigada aí por estar fazendo essa campanha. A Sandra, underline, 3022. Bom dia, Aure. Estou adorando esse tema sobre noivas. Meus parabéns, que Deus te abençoe. Obrigada, Sandra. Amém. E o Fval, acho que é isso, o Fval. Bom dia, adorei. Obrigada, bom dia pra você também. E agora vocês vão continuar, né? O Tudo de Bom de hoje já está chegando ao fim. Foi um Tudo de Bom lindo, né? Com essas meninas princesas aqui, essa equipe maravilhosa. Mas a gente volta amanhã, quinta-feira, com muito mais Tudo de Bom. Já foi lá no nosso Instagram participar da promoção do Samba Lagoas? Quer ganhar um kit, quer uma camisa e um ingresso? Pra ir sábado, dia 24, lá, curtir o Samba Lagoas? Entra lá no nosso Instagram, arroba, Tudo de Bom, underline a L. Curte a nossa foto. Segue o nosso Instagram, segue o Instagram da TV Ponta Verde. E o Instagram do Samba Lagoas indica três amigos no comentário. E na sexta-feira, a gente vai fazer o sorteio. Vale lembrar que... Ah, eu comentei mil vezes e não fui sorteado. É um sorteio. Claro que quanto mais você comentar, mais chance você tem de ser sorteado. Mas não significa que é por quantidade de comentários, tá, gente? Por favor. Então, eu desejo pra vocês uma ótima tarde. Até amanhã. Vocês vão ficar agora com Siqueira Júnior, Plantão Alagoas. Depois tem JD com Juliana dos Anjos. E Arena com Júnior de Melo. Você sabe que aqui você tá sintonizado na TV Ponta Verde, que é uma empresa do sistema Opinião de Comunicação, o maior sistema do Nordeste. Somos SBT. Um beijo pra você. Até amanhã às 11h25. Fiquem com Deus. Aí, pessoal, muito obrigada. Tudo de bom. Oferecimento Locato. O cenário perfeito. Fiquem com Júnior de Melo.